Obrigada, Vitor. Faltam três semanas para o tradicional almoço da Semana Santa e o prato que não pode faltar na mesa de muitos baianos é o caruru. Para evitar gastos além do orçamento, muita gente tem antecipado as compras. Camarão seco, quiabo, coco, azeite de dendê. Se o menu é comida baiana, não pode faltar nada disso. Caruru, vatapá, moqueca de peixe, tudo isso, peixe de escabeche, comida mesmo baiana. A comida é gostosa. Há menos de 20 dias para o tradicional almoço da Sexta-feira Santa, já tem gente se adiantando e comprando o que pode. Camarão, castanha, tudo do caruru eu compro antes. Já previne aí de pegar esse preço alto. Até o quiabo eu compro antes e congelo. Bem fez ela, porque segundo este feirante, daqui pra frente os preços só vão aumentar. Principalmente o quiabo. Quem quiser fazer logo, pode fazer esse caruru, comprar esse quiabo antes, cortar e colocar na geladeira. É, tem produtos que podem ser guardados até a Páscoa. Esta cozinheira dá várias dicas para quem quer aproveitar esta temporada de baixos preços. Você pega o feijão fradinho, deixa ele meio, não totalmente cozido, ele meio congela. Um dia só dá uma fervurinha e ele fica ótimo. E o quiabo e o resto dos igreos? Você pode sim, você pode pegar seu quiabo, cortar ele, congelar, que não tem problema nenhum. O peixe é só não temperar. Por enquanto, o quilo do camarão seco grande está por 30 reais. O miudinho sai a 20. O litro do dendê custa em média 5 reais. E o coco seco é vendido por unidade a 3 reais. A castanha de caju fica por 36 reais o quilo. E o feijão fradinho a 4 reais o quilo. O quiabo está por 6 reais o centro. Comprar menos, tá caro? Comprar menos, o que pode. Mas não pode faltar? Não, jamais. Para conseguir levar todos os ingredientes para casa e ficar em paz com o bolso, não tem jeito. Vale a dica de sempre. Está aqui na feira? Então tem que pinxinchar. O que é que está o quiabo? R$ 180. Qual o menor preço você faz? R$ 26. R$ 200, por favor. Aqui é melhor de comprar, que ele sempre conta certinho. E se ainda assim a situação apertar, é só enxugar o cardápio. Meu peixinho já está comprado. É simples, mas já gostou. É. Não pode faltar? Não. 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 Obrigado.